Se meu silvente Hoje coles a tempestade Ninguém está isento Desta culpabilidade Se meu silvente Hoje coles a tempestade Ninguém está isento Desta culpabilidade É que a liberdade É das nossas invenções Que só tem utilidade Se houver instituições Com a mundialização O capital é livre circulação Sem regras, sem limites Trouxe a anarquia e a confusão Se meu silvente Hoje coles a tempestade Ninguém está isento Desta culpabilidade Se meu silvente Se meu silvente Amém.